A Sônia Lima, vem aqui, a Sônia Lima Nossa amiga da terra e caçota, vem choca Nossa amiguinha E cadê a caderninha que ela sentar aqui, querida? Eu vou sentar assim, meu Deus Você até conhecia que tá com a gente Senta, querida, aqui que eu pego. Pega não, fica aqui. Não, 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 não. Você vai ficar em pé. Você que é convidado. Não, isso. Fica em pé, coitada. Senta. Senta no quarto da Roberta. Senta, pronto. Dá volta aqui, dá volta aí, Sônia. Dá volta aqui, dá volta aqui. Se eu volto, eu não vou sentar. Aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui por um minuto. Fica quieta aí, moleque. Achou, achou, achou. Quem está incomodado são vocês. Não, madama, vai ficar em pé? É baixo demais, isso. É muito baixo. Não, mas deixa eu ver pra gente. Eu ajoelhei. É, ajoelhou, bom. Ajoelhei, vou ter que rezar. Só Deus. Ó, quando a Sônia... Sônia, que maravilha. Eu vou dar um beijo na Sônia. E vou fazer uma pergunta pra ela. A Sônia não, a Roberta. A Sônia veio na Roberta. Bota no beijo. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Ela falou, eu vou te fazer uma visita que eu quero ver como é que está a Roberta. que eu conheço a Roberta. A gente te conhece, né? Nós fomos símbolo sexual de anos 80 e 90. Como é que foi isso pra você? Ser símbolo sexual anos 80? Foi 80 e 90, não foi? Eu fui 80 e 90. Acho que você também ficou 80 e 90. Foi, né? Até hoje. Você fez o boy também. Quantas você fez? Quantas? Até hoje eu sou... Apesar, eu continuo sendo símbolo sexual. Incrível isso, hein? Do, vocês estão exigindo muito de uma senhora idosa. Eu tenho que ver, eu tenho que dar paqueada. Uma jovem senhora. É, uma jovem senhora. Pronto. Você chegou a fazer playboy também, né? Eu fiz. Eu fiz. 27 e 92 você fez quando. Olha só o papo das playboys daqui. As playmates. Duas mudas. As playmates. Duas mudas. Nem de meus melhores sonhos eu pensaria nisso. Mas, Roberta, deixa eu te falar. Acho que você não tem nem ideia. Quando você ia lá no show de calores, era muito engraçado, cara. Você não sabe o frisão que você causava. Todo mundo ficava super ansioso pra você chegar linda de viver daquele jeito. Eu lembro até hoje de uma vez que você foi com uma blusinha. Você lembra? Aquela frente única, toda douradinha, com aquele teu peito assim. Barriga de foda. Linda de viver. Linda, linda, linda de viver. Mas, quem ficava mais assanhadinho assim era o Silvio. Muito engraçado. Ai, mas eu e o Silvio Santos. E eu tenho uma curiosidade. Eu tenho uma curiosidade. Você não tem ideia do que ele fazia. Eu falo. Eu falo. Não, graças a Deus. Acho que ele vai me matar. Ele vai me matar se ele souber que eu tô confessando. Porque ninguém sabe. Só eu que sei. Porque ele só falava pra mim. Ele não acreditava que você era um homem. Ah, mas nunca fui mesmo, né? Não, amor. Mas ele não acreditava que você tinha um documento. Entendeu? Deixa eu te falar. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Sônia, não é possível. Você já entrou no camarim com ela? Eu falei assim, acho que já. Não me lembro. Eu não tava do cara. Ele sempre me perguntava que ele queria saber se eu tinha visto. E ele falou, isso é marketing? Isso é marketing? Ela é uma mulher? Ela não é uma... Ela é uma mulher. Ele pensava com a cabeça. Ele achava que era marketing seu. Ele sempre achou que era um marketing. Não, não. Eu e o Silvio Certo, a gente se conheceu bastante. Tinha assim, sabe? Contato. Ele sempre foi uma pessoa, como eu te falei, sempre deu oportunidade pra muitos artistes. Entendia muito bem sobre o que era arte. E defendia isso. Sempre, como eu te falei. Ele tinha até quadros. E dava prêmios, tá entendendo? Sim, sim. E eu me lembro que ele só pedia pra não usar perfume. Isso é uma coisa que me marcava. Ah, é? Ele não gosta de perfume. Eu usava perfume pra caramba. Ele falava, por favor, você não coloca perfume. Agora é jequiti. A gente bota jequiti. Se for jequiti, bota. Ele falava isso que eu me lembro que ele falou. Ele tinha alergia. Ele tinha alergia. Ele falou no ventinho, na verdade. Você sabe que eu nunca deixei de usar perfume? Eu sempre usei perfume. Eu sempre me lembro que ele falava... Olha, Roberta, eu tenho alergia perfume. Ele sempre falava isso. Mas ele não gostava dele. Não é isso? Eu tô mentindo ou falando a verdade? Tá vendo como eu conhecia e tendo contato com ele? É verdade. Ele falava isso. Então eu chegava a ficar... Conversar com ele. Toda a gente sempre ia conversar e tudo. Bater papo. E esses papos? E ele? Ele chegou a perguntar pra você se era mágico? Nunca nada. Ele falava pra mim. Olha, nem posso falar. Ele era tão gentil. Olha, vou falar uma coisa que nem eu posso falar. Porque ela é tão linda. Às vezes... Linda, linda. Ele até falava assim... Olha, eu vou aumentar o... E o Gustavo Santo faz isso. Você sabe que ele é assim. É. Vou aumentar. Ele fala assim... Não, me dá mais pra ela. Eu quero dar o dobro pra ela. Ele é muito generoso. Muito belo. Mentira ou verdade? Não é assim que ele é? Quando ele gosta, ele fala assim... Não, não. Eu vou dar mais pra ela. Que eu quero. Eu vou dar mais pra ela. É verdade. Meu Deus. E o Gugu também. Sempre que eu fiz os programas do Gugu, eu sempre saí cheia de presentes. A gente saia carreirado, né? Televisão, bicicleta... Tô falando mentira. Olha, eu gravava o programa do Gugu, eu saía com... Era o videocassete, o lúdico azul. É, lembra? A gente lá teve o doféu. Aquela luazinha. Era uma televisão. A bicicleta, a televisão. Eu ganhei micro-sist. 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 E aquela luazinha do viva-noite. Viva-noite, viva-noite de neon. Sempre cobriam a gente de presente. Então chegava muito quantas coisas, não é?